E olha, um ano após comprar uma moto, olha que história esquisita. Um ano depois de ter comprado uma moto, uma mulher tá sofrendo ameaças da esposa do vendedor. Olha que situação esquisita. O cara vendeu a moto, essa mulher comprou e agora a mulher... Olha, tá difícil de entender, né? A mulher do cara que vendeu tá ameaçando a que comprou. Que história é essa, Jean? De acordo com a ocorrência, compareceu à delegacia a vítima, mulher de 26 anos, informando que no ano de 2020 comprou uma motocicleta Honda Bis de um homem, informando os dados aí à polícia. Mas não fez a transferência, nem mesmo o contrato de compra e venda na ocasião. Ocorre que no ano de 2021, o vendedor da motocicleta casou-se com a autora. Porém, na data do dia 24 de dezembro de 2021, o homem faleceu. E a autora começou a mandar mensagens pelo WhatsApp para a vítima, solicitando que a mesma enviasse 2 mil reais para que ela pudesse preencher o recibo de transferência do veículo. Em virtude da negativa da vítima, que já quitou a moto na ocasião da compra, a autora começou a proferir ameaças, dizendo que pegaria a bis à força, que possui pessoas de dentro do presídio, que mandaria pessoas aqui fora pegar o veículo, dentre outras ameaças. Diante dos atos por ser ameaçada mais uma vez na data de ontem, ela procurou a polícia para registrar a ocorrência.